Bom dia, feliz sábado a todos os nossos amigos e amigas e irmãos na fé. Graças a Deus chegamos ao fim de mais uma semana e hoje o Santo Sábado do Senhor, que possamos desfrutar da bênção, da santificação e do descanso que o Senhor nos concede. Amigos queridos, é sempre motivo de alegria, como diz o salmista, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta alegria que nós vamos prestar adoração a Deus, meditando na sua palavra, vamos orar para que possamos compreender a vontade do Senhor. Deus amado, Senhor, nosso Salvador e Redentor, Deus o Santo Espírito, agradecemos ao Pai pelo teu santo cuidado. Obrigado pelos teus anjos que ministraram o nosso favor, nos protegeste e nos deste a bênção de podermos entrar no teu santo dia e termos essa comunhão contigo. Queremos pedir que a tua palavra que meditamos esta manhã possa nos fortalecer e nos enriquecer e também encher-nos de esperança na certeza da salvação em Cristo Jesus. Fique conosco. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ontem nós estudamos sobre presciência e amor. E hoje o tema é amor. Esta palavra que em toda parte do mundo todos gostam de ouvir. Olhando mais profundamente para o significado da cruz, que foi o preço da nossa redenção, os nossos olhos serão abertos para o maravilhoso amor que Jesus mostrou por nós humanos. É quando nós olhamos para a cruz, o seu significado, que compreendemos um pouco o quanto Jesus nos amou. Pode ser necessário algum esforço para compreendermos a relação entre quem somos e o amor de Jesus por nós. Que na realidade, quando vemos para nós pecadores miseráveis, cegos e nus, desgraçados, e Jesus amar-nos, como diz a palavra do Senhor em João 3,16, de tal maneira Deus nos amou que deu o seu Filho no ingênito. É claro, meus amigos, que vamos olhar e dizer, eu não mereço. Mas sabe, o amor desperta o amor. E o amor é a única motivação suficiente e forte para nos impulsionar na caminhada cristã até ao fim, para terminarmos a corrida e alcançarmos a meta que nos foi proposta. Se não existir amor de Cristo no nosso coração, nessa jornada cristã vamos desistir. E muitos desistem porque perdem de vista este amor. Mas enquanto estivermos cheio de amor de Jesus Cristo, um amor tão abnegado, tão altruísta, então isso nos impulsiona a continuar a jornada. E sabem, na eternidade, o tema da cruz será o estudo dos remidos por toda a eternidade. Passo a passo o Senhor nos levará a compreender o que é este amor tal que o profeta do Senhor não teve palavra para descrever, unicamente usou este adverbo tal. Um rápido relance pela crucificação e ressurreição do Senhor, sabendo pelas escrituras da presciência de Jesus a respeito da sua ressurreição no terceiro dia, poderia levar-nos a pensar que essa presciência o impediu de passar por muito sofrimento. Isto é, como Jesus já sabia que Ele ia ressuscitar no terceiro dia, porque Ele até anunciou, falou para os Seus discípulos que Ele iria morrer e ao terceiro dia ressuscitaria, pode levar muitos de nós a pensarmos que Ele não sofreu muito, porque Ele sabia que Ele ia ressuscitar na mesma. Mas essa suposição, porém, diminuiria uma das maiores realidades de Deus. o custo da nossa salvação e a experiência do grande poder do amor que vem de uma compreensão mais profunda do Seu sacrifício. Isto seria uma enorme lacuna para a nossa vida cristã, para a nossa realidade. Queridos, apesar de Cristo saber que Ele iria ressuscitar, o sofrimento da cruz foi cruel. E Ele sentiu cada milímetro desse sofrimento na sua vida. No entendimento cristão tradicional, os sofrimentos de Cristo na cruz foram principalmente devido às terríveis torturas físicas que Ele suportou. Isso é entendimento tradicional cristão. É por essa razão que vemos retratados nos filmes, nos desenhos, e mesmo tendo uma conversa normal com as pessoas cristãs, elas pensam que o que levou Cristo a sucumbir na cruz é o sofrimento físico. Todavia, embora Jesus tivesse presciência da sua vitória e ressurreição, isso não o livrou da tortura mental da separação eterna de Deus. Então, a maior tortura que Cristo sofreu não é física, mas é a mental. Separar daquele que, na eternidade, no passado e no futuro, Ele nunca havia separado dessa pessoa que é Deus o Pai. Mesmo quando viveu aqui nesta terra, Ele sempre teve a presença do Pai. Mas, nesse período de sofrimento dEle e da sua morte, desde o Getzman até a sua ressurreição, Ele esteve ausente do Pai. E parece que foram poucas horas, mas isto tinha um grande significado para Jesus. Significava, talvez, nunca mais ver o rosto do Pai. Porque, se Ele falhasse, peço desculpa. Com frequência, esta realidade não é notada, ou é mal compreendida, e pode fazer pensar que os sofrimentos de Jesus foram limitados ao âmbito físico. Não, meus irmãos. Alguém poderia argumentar, e com razão, que uma agonia física muito maior foi suportada por milhares de crentes torturados na Idade Média. Nós sabemos que, na Idade Média, muitos morreram torturados de forma cruel e terrível. Mas, veja o que é descrito pela pena inspirada. Por que foi, então, o sofrimento de Cristo mais terrível do que de outras pessoas que deram a vida por amor dEle? Se os sofrimentos de Cristo fossem apenas físicos, então a sua morte não seria mais dolorosa do que a de alguns mártires. A morte dos mártires não pode ser comparada com a agonia suportada pelo Filho de Deus. Olhe para o Getsemane. Ouça, meus amigos. Todos os mártires da fé, nunca os seus suores foram expelidos do corpo em sangue, em forma de sangue. Jesus sofreu tão forte a agonia mental que a palavra do Senhor diz que o seu suor transformou em sangue, gotas de sangue. Isto, antes até de Ele ter levado uma chicotada, uma buftada ou qualquer outra coisa que lhe fizeram. Então, o sofrimento não era apenas físico. Reparem que na descrição que é feita nos passos de Jesus à entrada de Getsemane, diz que Ele falou para os seus discípulos, sinto uma angústia tão profunda, a angústia da morte. E essa angústia era a que causou maior tortura e sofrimento a Cristo e, por fim, a morte. O separar-se do seu Pai. Porque o pecado exige a separação do pecador, do Deus Criador. E Jesus estava levando a culpa de todos os pecadores deste planeta Terra. Ele não fez isso porque merecia levá-lo. Aliás, Ele foi obediente e não pecou. E a vida que Ele merecia, Ele troca pela vida que nós não merecíamos. Então, devemos ter uma noção mais ampla e profunda da vida, sofrimento e morte do querido Filho de Deus. O sofrimento físico, porém, foi apenas uma pequena parte da agonia do amado Filho de Deus. Os pecados do mundo estavam sobre Ele. Assim como a percepção ou percepção da ira de Deus, do Pai, enquanto Ele suportava o castigo da letra engredida. Isto é o que lhes esmagava o coração divino. Foi o ocultar do semblante do Pai e a sensação de que o próprio e amado Pai o tinha abandonado. Meus amigos, isto é que lhe causou maior tortura, lhe trouxe aflição e angústia e dilacerou o seu coração. Meus irmãos na fé, nós nunca compreenderemos o amor de Deus. Apenas temos que aceitá-lo. Nunca será um excesso a nossa gratidão ao Salvador. Cada dia que acordamos, cada pão que comemos, cada grão que dele alimentamos, custou o sangue de Jesus Cristo. A vida eterna que teremos no futuro, quando Cristo regressar, essa glória que nos será concedida, custou cada gota do seu sangue e o suportar separar-se do Pai. Nós não entendemos isso até que cheguemos à eternidade. Os que hão de experimentar a morte eterna compreenderão o que é separar-se da vida, a fonte da vida que é Deus. Por isso, enquanto é tempo, aceitemos Cristo como nosso Salvador. Não vamos nos dar ao luxo de pensar que nós temos capacidade de nos salvar a nós mesmos. As ideias filosóficas têm enchido este mundo. As ideias modernas deste tempo, ciências falsas, têm levado muitos a duvidar do amor de Deus. Meu amigo, minha amiga, se ainda não entregaste a vida a Cristo o tempo a este, abrevia-se, porque um dia a porta do Senhor se fechará e ninguém mais poderá entrar. Que o Senhor te conceda um sábado feliz e que possas fazer a sua decisão enquanto é tempo. Vamos orar. Deus amado, nós não compreendemos o quanto o Senhor sofreu. Tanto o Senhor, o Pai, também sofreu porque tinha que suportar ver o Seu Filho separado de Ti. Obrigado, Jesus, porque suportaste e aceitaste morrer em meu lugar e em lugar de cada um dos meus amigos que assistem a essas meditações cada dia. Guarda-nos para Ti e cada dia enche-nos mais e mais da percepção daquilo que passaste, para que possamos olhar com amor e amar de todo o coração para aquela cruz, para aquele dia. E na esperança da salvação, podermos ver o Teu rosto quando vieres na glória do Pai. Dá-nos um sábado na Tua presença. Guarda-nos para Ti, em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Amigo querido, mais uma vez, feliz sábado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê a paz. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta e até lá. Um grande abraço. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.